Olá amigos, muito boa noite, estamos começando aqui na TIC TV mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que todas as noites presta serviço para você, para o senhor, para o senhor, para você jovem, que nos acompanha através dos canais 25 e 525 da NET. Estamos entrando no segundo ano de Pense Nisso aqui na TIC TV, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também algumas cidades do Alto Tietê. Muito obrigado pela sua sintonia e você sabe, né, diariamente nós temos aqui um assunto interessante e um convidado muito especial e hoje não será diferente. Estamos trazendo aqui no nosso Pense Nisso e agradecendo a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa o presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, reeleito presidente e também o gestor de futebol do São José Esporte Clube, ele que é campeão, nos deu aí o acesso da série B2 para a série A3, então temos muito assunto aqui no nosso programa de hoje. Robertinho da Padaria é o convidado do Pense Nisso dessa noite. Presidente, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso convite e participar do nosso programa, tudo bem? Tudo bem, boa noite seu, boa noite a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui mais uma vez, aqui no teu programa, poder falar com os telespectadores. Então, da outra vez que o Robertinho esteve aqui, ele contou a sua história de vida, né, trabalhou muito tempo na roça, uma história bacana, uma história de empreendedorismo, de confiança. E da roça, o Robertinho chegou a São José dos Campos e uma das coisas que mais chamou a atenção, se for da outra vez, foi o futebol aqui, né, o São José, não foi, Robertinho? É, o São José é uma coisa que já, vamos dizer, é uma coisa que a gente está no sangue, né, foi logo, foi muito, eu acho que ele é muito jovem ainda, né, comecei na verdade a acompanhar o São José quando eu morava ainda na região norte, no alto da ponte, começou ali toda a história do futebol através de um convite de um amigo, quando eu fiz um jogo de São José de Martins Pereira, e depois de, foi sim um jogo com ele, foi, acho que depois ali não teve mais gente. Contaminou. Contaminou, aí fiquei até hoje, então, e foi assim que começou, né, um convite de um amigo para assistir uma partida de futebol, né, então eu tinha acabado de vir da área rural e estava, então, começando a estudar na cidade, né, então começou essa paixão pelo clube da cidade, que quando eu falo em São José, o que mais me agrada, na verdade, eu disse, não tanto por falar em clube, né, é que é o nome da cidade, né, gostoso quando você fala do São José, que é o nome que representa a cidade que a gente mora, a cidade, a cidade que a gente vive, enfim, a cidade que a gente gosta, né, por isso que é bom falar do São José. Você que é esportista, nós vamos deixar para o final essa cereja do bolo aí, que é o São José, que o gestor de futebol, o Robertinho, vai falar daqui a pouquinho. Robertinho, mas ali na sua adolescência, na sua juventude, você já se sentiu um líder comunitário, trabalhou pela região norte, pela região sul, como é que foi isso? É, eu fui para a região sul, eu fiquei um tempo na norte, quando eu assim convida a área rural, fiquei na norte, na alta da ponte, depois eu fui para a região sul, né, trabalhar no comércio lá, lá eu, na verdade, eu montei um trailer lá, né, comecei, isso foi, trailer foi em 81, antes eu trabalhava, é de funcionário, na padaria, inclusive era da minha sogra, a padaria, depois eu, né, saí e montei um trailer, é onde comecei minha trajetória trabalhando para mim mesmo, né, para o Dom Pedro, e aí comecei a ter o contato direto com a população, como eu já tinha também quando eu era funcionário, né, então você acaba virando um líder comunitário, você acaba virando o dia a dia com as pessoas, o comerciante, ele tem esse, esse elo de ligação todos os dias com as pessoas, e as pessoas, é engraçado, né, o dono do comércio, o comerciante, as pessoas acreditam muito na gente, né, então é, chega tarde, o pessoal chega de serviço, padaria, ia lá, conversava, ter papo, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, enfim, ali você se cuida de tudo, né, hoje é diferente, né, e você acaba sendo um líder, né, você acaba virando um líder do seu bairro, da sua região, é assim que eu comecei. E principalmente na região sul, porque você falou que ambos alemães, Dom Pedro, eram bairros que estavam começando ainda, né, um dos primeiros, o primeiro comércio, saí na rua Edilson Sabino dos Santos, lá no Dom Pedro, o primeiro foi o meu, o primeiro, hoje tá cheio de comércio na avenida, mas é o primeiro comércio, eu me lembro como se fosse hoje, ainda era terra, não tinha asfalto, nada, né, e o meu e-3 ficava na esquina, no muro, assim, é uma pena que eu não tirei foto do trailer, pra mostrar, nossa, devia ter tirado. Comecei com o trailer e depois eu comprei uma casinha, né, desmanchei ela, comprei uma outra, fui fazendo o comércio, a padaria é pequena, né, fui fazendo, onde até hoje tá lá meu prédio, minha padaria, ali tem uma história, minha vida, comecei ali. E a padaria atendia a todos, né, padaria era uma prestadora de serviço do bairro, né. Contou, na verdade, Dirceu, o meu trailer já tinha de tudo, né, porque eu sempre trabalhei em padaria, né, então no meu trailer vendia pão, vendia mortandela, vendia presunto, eu preparava tudo e levava, né, bem com muito carinho, sabe, bem arrumado, meu trailer ele realmente bombava de vender, porque eu levava tudo arrumadinho, tudo fatiado, no plástico, né, fazia bem no capricho mesmo, era muito gostoso, vendia bastante. Bom, e aí um dia chegou o doutor Itamar Coppio, foi atrás do Robertinho da padaria e falou, vem que você vai entrar na política da cidade, como é que foi isso, Robertinho? Ele teve ontem, inclusive, me fazendo visita do doutor Itamar Coppio. Eu vi a foto aí no Instagram, no Facebook. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito, ele de fato foi o grande responsável por me colocar na política, através do rapaz que trabalhava com o Hélio, o Hélio Mariano, você conhece também, ó, aí ele morava no Dom Pedro, tudo começou no Dom Pedro, né, aí por causa da minha padaria, ele frequentava o meu trailer, o funcionário do Itamar, aí ele me leva em Itamar lá para me conhecer, aí o Itamar foi lá, o Itamar não é nada bobo, né, aí eu fico olhando o movimento da padaria, o meu relacionamento com a população, o quanto que eu fazia ali pelo povo, aquela coisa toda, aí ele foi lá, voltou outro dia, aí começou a falar para mim se eu não queria ser candidato a vereador, eu falei, doutor, eu sou padeiro, doutor, você não é vereador, nada a ver, aí ele ficou insistindo, 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 aí eu resolvi ser candidato no ano de 2000, tanto ele insistir, ele ficou indo lá direto, e ele gostou de ver lá o movimento da padaria, conhecer a minha família, aí ele tem a visão dele, né. E foi o único candidato que tinha vergonha de entregar o santinho, não foi? Então, eu ia comentar isso agora, aí ele me lançou o candidato no ano 2000, aí eu saí candidato, fez o santinho meu, tal, bacana, aí eu ficava no caixa, né, eu ainda estava ficando na padaria, aí as pessoas chegavam para pagar, com o pão, né, com saquinho de pão, eu pegava o santinho, eu escondia debaixo da caixa, eu enfiava o seu cão, em vez de entregar, eu escondia o santinho, escondia mesmo, morri de vergonha, aí escondendo o santinho, eu fiz 2.202 votos, escondendo, escondendo, para a rua nem pensar, eu andava, nem pensar, escondia o meu santinho, chegava a escondir, até um amigo meu que eu gosto muito dele, se chama Falco, gosto muito dele, outro amigão meu, aquele freguês que vai todo dia na padaria, todo dia, o candidato escondido, o candidato que esconde o material, é só você mesmo, né, aí fiz 2.202 votos, aí quando eu vi aquela votação, não vou negar para você, aquilo me deixou, imagina só o conceito que ele tinha no bairro, né, que é 2.200 votos, escondendo aí no santinho, ou seja, o candidato se escondendo, não sou eu, hein, deu 2.200 votos. Era muito engraçado isso, é o pior que eu escondia todas as vezes que eu passava, o pessoal escondia meu material, até quando a pessoa falou, a Roberta é candidata, dava um santinho, eu dava, eu já escondia de novo, era desse jeito, aí depois que eu tive a votação, de fato, eu fiquei muito surpreso, né, fiquei como primeiro surprete do PMDB, falei, nossa, meu Deus, como eu fui bem votado, né, não fui eleito, mas fui tão bem votado da maneira que eu trabalhei, aí é onde eu resolvi fazer direito, né, eu vou, eu vou fazer campanha mesmo, na próxima vez, resolvi, fiquei animado com a votação, me animei com a votação, eu achei que ia ter pouquíssimo voto, né, animei com a votação, aí é onde eu peguei, realmente fiz o certo, ir para a rua, pedir voto, me apresentar, papá, aí de 2, tive 8 meu voto, Que foi em 2004? Em 2004, tive 7.945 votos, de 2 mil votos, foi o mais votado da cidade, foi o mais votado da cidade, mais votado, mais votado da cidade. E como é que ia chegar na Câmara Municipal, sair da padaria, entrar na Câmara Municipal, e falar, poxa, agora eu sou uma autoridade dessa cidade? É, no meu caso, foi muito louco, por que foi muito louco? Porque as pessoas de jovem com a gente, eles realmente ficam na Câmara, né, no dia a dia, já tem uma certa, até diria, experiência, como é que funciona, fica ali, os que entraram, os novos, agora a maioria já frequentam a Câmara, eu nunca frequentei a Câmara na minha vida, nunca, eu saí direto da padaria e caí na Câmara, como se caísse de paraquedas, né, eu saí da padaria, tchum, não sabia nada, nada, mas aí, quando eu comecei, foi, acho que os primeiros dias foram, de repente, um pouco complicados, né, mas, contratei uma equipe para trabalhar para mim, meus assessores, a maioria que estão comigo até hoje, mas é o que eu falo, Dirceu, a gente, na vida, eu penso assim, o mais importante, mesmo não entendendo como que funcionava, eu sabia que eu estava ali para trabalhar para a população, isso eu já sabia, como que é fazer, do meu jeito, da minha maneira, cara, não foi tão difícil, não foi, né, eu já gostava de fazer o trabalho que eu fazia na padaria, que eu mandei do mesmo jeito, fazendo aqui no gabinete, né, atender o povo, conversar, ajudar no que for preciso, e eu fui entendendo um pouco da máquina pública, como é que funciona, o que eu podia fazer, e foi o dia a dia, né, aprendendo, então, hoje a política, hoje, para mim, não teve, acho que não teve aula melhor do que isso, aprendi muito na política. Terminou o mandato de 2004, né, aí você falou, bom, vamos ver se houve o reconhecimento do eleitor de São José, né, partiu com outra campanha, para a reeleição, sucesso com outra campanha, 7.318, eu não fui mais votado de novo por falta de 160 votos, quer dizer, fui aprovado, né, depois sempre mantive a votação, 5 mil votos, 4.800, essa votação que não é fácil, você se manter na política, eu acho que você ganhar uma eleição, eu não acho difícil você ganhar, difícil é você se manter nela, né, porque, ainda mais hoje, hoje está muito complicado, você sabe, a rede social, ela veio, tipo assim, lógico, que é bom, mas acabou escancarando, às vezes, uma situação muito complicada disso, porque, eu acho até um pouco meio injusto hoje, hoje o caboclo pega um celular, ele chega aqui na cama, ele, às vezes, quer votar projetos que tem que votar, né, todos projetos que você quer votar, que você quer votar, mas depois você tem que votar, porque é questão de responsabilidade do gestor político, né, você não vai falar tudo só que as pessoas querem ouvir, aí ele vai falar, ah, tá vendo, tá aumentando o PTU, ó, o mato tá alto, hoje o cara com celular, ele fala, às vezes, o que o povo quer ouvir e faz seis, sete mil votos, e, às vezes, ele trabalha pra caramba, trabalha, 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 pra fazer cinco, tá muito estranha a política, hoje o celular, os caras falam, às vezes, o que o povo quer ouvir, só que depois, quando ele ganha, ele não consegue fazer aquilo, entendeu, não? Ele não sabe que o PTU tem a correção da planta genérica de quatro, quatro anos que tem que fazer, que é lei de responsabilidade fiscal, tem que fazer, quer dizer, ele não fala isso, né, e muitas vezes as pessoas não entendem, mas ele vai gravar o videozinho e joga lá, então esse caboclo vai ser bem votado, então a política hoje tá muito, muito maluco, tá muito estranho, é, por causa dessas coisas que as pessoas falam, só que depois, quando ganha, aí não consegue fazer, aí é onde eu falo, né, aí depois não ganha mais. É, mas o povo não é muito bobo, não é mais. Porque tem vereador aí que não foi eleito, né, ex-vereador, que eu vi passando pelo anel viário, ele ia passando pelo anel viário, ele viu fazendo a poda de mato ali, do canteiro central, ele estacionou o carro, foi lá e depois eu vi na rede social dizendo, olha, eu pedi pro prefeito e houve o corte da grama aqui, que eu pedi, não pediu nada, ele tava passando por ali, mas o povo não é bobo não, certo? E o povo tá reconhecendo, tanto que nós tivemos uma renovação na Câmara muito grande, fazia muito tempo que não tínhamos uma... 80% 50%, então o povo tá ficando esperto, daqui a pouquinho o Robertinho vai falar desse comportamento do eleitor nesse ano de 2020, já já, aqui no nosso Pense Nisso, que hoje estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal, Robertinho da Padaria, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui na Tink TV, no nosso Pense Nisso, hoje conversando com o presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, o vereador Robertinho da Padaria e que também é o gestor de futebol do São José Esporte Clube. Daqui a pouquinho vamos saber como é que tá o São José se preparando pra série A3. Bem, Robertinho, no bloco anterior nós estamos falando sobre rede social e você falou do seu segundo mandato a vereador na cidade e houve uma outra reeleição, não foi? Foi. Foi. E aí você, com a experiência que tinha, pela credibilidade com os outros vereadores, foi eleito presidente da Câmara Municipal, né? O menino que tava na roça pensava um dia a ser presidente da Câmara de uma cidade tão importante como são os outros campos? Nunca. Eu saberia que eu ia, pra mim eu cheguei já muito longe, né? Eu vim de fato do área rural, uma família também bastante humilde, mas porém, graças a Deus, uma educação muito séria de família, que é o mais importante dos meus pais, que me ensinaram de fato o que a gente aprender, poder de fato ser correto, ser homem de verdade, isso me honra muito, né? Que é coisa de família. Então, Dirceu, você ser presidente de uma Câmara de São José dos Campos, uma das mais importantes da cidade, eu já tentei outras vezes, né? Uma vez eu tentei, de fato achava que ia ser eleito, né? Mas é difícil você conseguir, de fato, ser presidente de uma Câmara, acho que de todos são difíceis, mas numa cidade grande como é São José, de 21 vereadores, né? Um orçamento hoje de 66 milhões, uma Câmara nossa tem, então não é fácil, e agora é ainda ser novamente eleito. Na verdade, eu fui eleito, porque como é uma nova legislatura, eu fui eleito. Às vezes você fala eleito porque deu em seguido, né? Mas eu fui eleito e Dirceu, unanimidade, porque eu tive 20 votos dos 21, né? Na verdade eu não tive 21 porque foi uma falha, na verdade, de comunicação, não ia ser 21, tá? Então eu fui eleito, na verdade, por unanimidade. Eu só tenho, para mim, uma honra, uma satisfação muito grande poder novamente estar na frente do legislativo, ter aí o apoio dos vereadores, isso mostra que eu consigo, ali no dia a dia, ter um bom relacionamento com os vereadores, independente de partido. Eu acho que o propósito de todos, independente da questão partidária, é o bem da nossa cidade, isso que é o mais importante. E eu acho que eu consigo fazer esse papel de conciliador entre oposição, situação, conversar, mesmo aí sendo, apoiando o governo, né? Lógico, nós temos nossas reuniões de bancada, temos também nossas opiniões que são discutidas lá na reunião de bancada, mas sempre pensando no bem, no melhor para a nossa cidade. Acho que eu tenho conduzido isso bem, por isso que eu tive essa votação, fui novamente eleito presidente e essa votação praticamente por unanimidade. É, nós percebemos que na Câmara Municipal de São José dos Campos sempre houve quebra de braços, né? De partidos, vereadores da situação com oposição. Já acompanhamos cadeiradas, né? Cadeiras sendo destruídas numa Câmara Municipal. Já vimos vereadores se demorar ali, agressão, cair, um teatro terrível. Tudo isso nós já vimos na Câmara Municipal. E na sua gestão, Robertinho, nós vimos a coisa tranquila, né? E tão tranquila que você falou conciliador. Você foi conciliador sim e há muito nós não vimos na nossa Câmara Municipal uma aclamação de presidente. Sempre houve a oposição e a situação e vamos para o voto. E dessa vez foi a aclamação. Então, isso mostra o trabalho que você fez nesses dois anos com os vereadores, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte, não é difícil presidir 20 vereadores, cada um com um pensamento diferente e você conseguir isso? Olha, eu comecei assim, na verdade, eu comecei a trabalhar a minha tentativa de ser novamente de ser eleito presidente já antes da eleição. Eu já vinha conversando com os colegas, antes da eleição, nem sabendo quem ia ganhar, né? Mas a gente tem mais ou menos a noção ali de tal dia a dia, de quem trabalha, que acha que volta, quem vai entrar. A gente faz uma simulação ali mais ou menos, eu tinha uma noção e não fugiu muito não, viu? Você vê que a gente tem uma certa experiência. Até quem ia entrar, que eu achava que ia entrar, eu te confesso que eu acho que acertei. Então, eu já vinha trabalhando, Dirceu, ter convicção de verdade, né? Eu acho que eu tenho uma certa, assim, não diria facilidade, mas eu consigo, costumo acertar. E eu fiz essa conta, né? Mais ou menos, como eu achava que ia acontecer e deu certo, né? E ali dentro, Dirceu, no dia a dia, você tem que, de fato, estar apaziguando ali os conflitos do dia a dia. É normal ter briga de discussões partidárias, é normal, às vezes é coisa boba, né? Então, eu acho que eu tenho conduzido bem isso de processo, né? A questão, por exemplo, eu trabalhei já com outro prefeito também, né? A gente tem como é que funciona. Eu acho que o mais importante, Dirceu, é a gente ser fiel ao que você fala, ter palavra, compromisso, cumprir os compromissos, isso é mais importante, né? Que você fala com as pessoas no dia a dia e poder atender dentro do possível, né? Nada de essa coisa que você fala uma coisa e depois tem que estar mudando, eu não gosto disso, sabe? Eu que eu, essa atativa que eu faço dentro do que é legal na Câmara, eu faço com todos, dentro do que é legal. E procuro sempre honrar isso aí, dentro da legalidade, com os vereadores. Eu acho que é por isso que eu ganhei da minha confiança de todos ali, coisa que falam que no passado, às vezes, era mais difícil, né? Não sei. E comigo eu tenho conseguido muito bem. Então, como você disse, a lição da presença foi muito tranquilo, foi muito tranquilo, porque eu já vinha trabalhando, né? Trabalhando com todos os partidos e até no dia da votação. Às vezes tem ainda aquela coisa de saber quem fica na mesa, quem não fica, com as comissões. E tem também um certo, às vezes, na hora ali, dá um pouquinho de trabalho você fazer essa composição, né? Essa composição não é só simplesmente você eleger o presidente, né? O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. E é fundamental, nesse processo, o presidente eleito, para poder realmente ali fazer esse bom senso com tudo e tentar ali fazer essa composição. E deu um pouquinho de trabalho, mas ocorreu tudo bem, não teve discussão, todo mundo ficou satisfeito. Quem ganha com isso é a Câmara Municipal, é a nossa cidade, que agora vai trabalhar todo mundo em harmonia. Lógico, é assim, opiniões, vão sempre ter opiniões diferentes um do outro, tem que ter mesmo, né? Mas o mais importante objetivo é ser pensando no melhor da nossa cidade, e assim nós vamos trabalhar. Presidente, como é que foi lidar esse ano 2020 com essa pandemia toda, Covid, coronavírus, e estamos entrando em 2021 nessa expectativa de vacina? Como é que, politicamente, o senhor vê tudo isso? Olha, a Câmara teve um papel fundamental na questão da pandemia, né? No ano passado, a Câmara, por exemplo, assim quando começou já a questão da pandemia, nós, em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, aquela questão da revolução do dinheiro, a Câmara antecipou para que pudesse fazer o investimento na saúde. A Câmara voltou projetos importantes com relação a benefícios que tive lá, que pôde fazer com relação a equipa, transporte escolar, os professores eventuais. A Câmara, ela teve uma participação efetiva. A Câmara também, ela deixou disponível a questão do estúdio dela, para que pudesse o pessoal da saúde, da educação, usar para fazer a divulgação, divulgar de fato o que estava acontecendo com a nação da pandemia, orientar a população. A Câmara teve uma participação efetiva na questão da pandemia. Foi difícil, está sendo difícil ainda a pandemia, porque a partir do momento que se fala, fique em casa, fique em casa, né? Você sabe que é complicado. Tem a questão do desemprego, a questão do comércio fechando, não poder abrir. Então, não é fácil. Agora, o que a gente espera nesse ano de 2020, né? Apesar de a gente estar na fase amarela, estava preocupado de, de repente, voltar para a laranja. A laranja teve um aumento, por causa das festas no final de ano. Isso ia acabar acontecendo mesmo. E aconteceu. Então, corre-se o risco ainda de a gente ter que voltar para a fase laranja, né? Então, isso é complicado. Mas, nós começamos bem. E como é que avalia esse risco, presidente? Então, esse risco... Como é que vocês estão avaliando esse risco de voltar para uma fase laranja? Então, se voltar para a laranja, lógico, vai ser muito ruim, porque daí vai de novo restringir a questão do comércio, né? Fechar mais ainda, reduzir mais ainda os horários. Quer dizer, ainda mais desemprego, já está difícil a situação do comércio. Esperamos que isso não venha acontecer. Agora, tem as coisas boas que a cidade está fazendo a partir dela, né? Eu diria agora, voltando agora à sessão de Câmara no dia 21, a Câmara vai voltar projetos importantes. Que aí, a questão do benefício aí para os comerciantes, com relação às multas, né? Do ano de 2020, podendo, então, isentar. Isso vai ajudar, porque o comércio, ele aquece a economia, ele ajuda o poder público, né? Isso vai ajudar. E hoje foi a questão aí para as pessoas que recebem, então, aquele benefício de R$600,00 do governo federal, que agora não vai receber mais. Então, hoje também, já foi lançado através pelo prefeito, né? Vai para a Câmara também, vou botar no dia 21, projeto de lei, para que possa também, então, fazer e isentar as pessoas que recebiam esse benefício de R$600,00 do IPTU e também da taxa de lixo. Então, começa o ano a prefeitura fazendo a parte dela, ajudando, de fato, o comércio, o micro pequeno empreendedor e também as pessoas que mais necessitam desse momento difícil de pandemia. E como você falou, a esperança. O que é a esperança nossa? Agora, é a vacina. A saída, eu vejo, eu converso com os médicos, eles falam que é a vacina. Temos que tomar a vacina. Começa agora também em janeiro, né? A aplicação da vacina. Acredito eu que até o mês de junho, talvez, esteja tudo vacinado aqui na cidade. Estou calculando aí. Aí, eu acho que talvez, a partir do segundo semestre, Dirceu, a avaliação que eu mais ou menos acho que deve acontecer, do segundo semestre, de fato, as coisas começarem, de fato, a promar, a melhorar de verdade. Eu penso dessa forma, mas nós vamos sofrer um pouquinho ainda, até dentro desses primeiros seis meses. Agora, a prefeitura, o departamento de saúde, Câmara, vocês já discutiram como é que vai ser aplicada essa vacina? Em quem, primeiramente? Primeiramente, já vem a lei federal. Primeiro são os profissionais da saúde, nas pessoas acima de 60 anos. Primeiro são esses, e depois que vem outras faixotárias de idade, né? No caso, aí teria que ver direitinho para o secretário da saúde explicar para a gente, ele vai explicar ainda, mas primeiro eu sei que são os aposentados acima de 60 anos e os profissionais que estão de frente aí, enfermeiros, médicos, que estão de frente aí combatendo os vírus no hospital. Então, vão ser eles primeiro, depois vai ser nossa, chega a nossa vez. É, e parabenizando aí a prefeitura, parabenizando a Câmara também, por ter ocorrido no começo do ano, logo que veio a pandemia, buscando esse hospital de campanha, né? Que está lá na Vila Industrial. Sim, o hospital da Itaguarda, excelente iniciativa do prefeito, não foi um hospital só de campanha, assim, da pandemia, né? Foi um hospital que veio para ficar para a nossa cidade. Foi um ganho para a cidade, fez o hospital, onde pôde atender, atende mais pacientes, agora abriu mais alas de Covid no hospital da Vila e aquele hospital ficou como um pronto-socorro do hospital da Vila e vai ficar para a cidade. Aquilo foi, de fato, um ganho, o hospital bateu o recorde feito em 35 dias, né? E o mais importante ainda, Dirceu, que foi o hospital que foi feito, acho que tinha 80% com dinheiro de empresas privadas, né? Que acredita no trabalho do prefeito, que investiu no hospital. E ficou um excelente hospital, que é um ganho para a nossa cidade também. Antes de fecharmos esse bloco aqui, eu gostaria que o vereador Robertinho da Padaria, presidente da Câmara, repetisse aí que a notícia explodiu hoje na imprensa, que os beneficiários de auxílio emergencial serão isentos de PTU e taxa do lixo em São José dos Campos. É bom divulgar isso, você está preocupado. É um benefício que a administração está concedendo aos munícipes da cidade, né, presidente? Isso, foi, o prefeito fez o pronunciamento hoje, estive presente lá até. E agora, lógico, vem o projeto para a Câmara no dia 21, tenho certeza que isso vai ser votado por unanimidade. Não é possível que alguém queira pedir prazo de emenda no projeto emergencial que vem de caráter e emergência a ajudar as pessoas que mais necessitam. Então, o Dê vai votar no dia, já logo na primeira sessão, já publica e já começa, então, a valer. Então, isso vai ajudar, de fato, as pessoas que mais, Dirceu, que mais necessitam, de fato. Acho que vai atender mais de 180 mil pessoas. Então, você vê, começa o ano, né, o prefeito tendo essa sensibilidade, né, nesse momento, vai deixar de ter essa receita, vai, de fato, ajudar, fazer a parte, a cidade, fazendo a parte dela, ajudar, de fato, quem precisa. E, lógico, isso foi feito um estudo, que isso não vem impactar também no andamento da cidade, nas coisas que precisam ser construídas e feitas daqui pra frente, que a cidade não possa parar. Então, isso é gestão, isso prova que o prefeito tem feito muito bem isso com a tua equipe, né. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. E agora, a Câmara, vamos fazer a parte dela, votando esse projeto, pra que possa, de fato, se tornar realidade e começar já a valer. Que legal, benefício importante para os munícipes de São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e já já voltamos a conversar com o vereador e presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, Robertinho da Padaria. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui a Tink TV, o nosso Pense Nisso. Tink TV falando pra Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Montiqueira, Alto Tietê, enfim. Pra mais de 800 mil assinantes da NET Claro. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência de todas as noites. E sempre aqui, um assunto interessante, um convidado muito especial, como hoje nós temos o presidente da Câmara de São José, vereador Robertinho da Padaria. Bem, 2020, vereador, a Câmara aprovou 190 novas leis. Quais foram as leis mais importantes que o senhor considera nesse ano de 2020, votada pela Câmara, que o senhor preside? Eu diria, eu disse, votamos várias, né, mas diria que nesse momento de pandemia foi a questão aí das leis de auxílio às pessoas que estavam precisando nesse momento difícil, né, como citei aqui, por exemplo, aí, de alguns segmentos, né, transporte escolar, professores, atletas, profissionais do atleta cidadão, que a gente pôde fazer, votar, então, esses benefícios pra poder fazer, então, a antecipação dos pagamentos, né, no ano de pandemia. Foi um projeto importante que foi votado em 2020, diante da situação, né, difícil que a cidade passou, que não foi fácil, né, Dersinho, não foi fácil quando pegou mesmo a pandemia, que, você lembra bem, que só se falava nisso, fica em casa, fica em casa e fica em casa, aí bate, de fato, né, um desespero, né, como é que vai fazer ficar em casa, né, como é que vai fazer pra comer, beber, pagar as contas, não é fácil, então, de fato, a Câmara fez esse papel importante, diria que, acho que o mais importante do ano de 2020 foi essa lei de benefício às pessoas que mais precisavam. É, o senhor trabalhou também intensamente em relação à segurança na cidade, né, junto com a administração pública, como é que foi isso? Então, nós... O que nós melhoramos na segurança? Então, existe o programa São José Unida, né, que é feito, é, semanal, é, é, trimestal, que é feita a reunião com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Federal, o prefeito faz essa reunião no Paço, pra discutir todos os índices de roubo, furto, assalto, roubo, enfim, na nossa cidade. Nossa cidade, ela tem demonstrado que ela tem índice baixíssimo, baixíssimo de roubo, de furto, quer dizer, com relação a isso, ela, de fato, está no caminho certo. A única coisa que, de fato, está um pouco mais complicado, combatendo a nossa cidade, que não é só São José, né, isso é no Brasil, que ainda que está dando um pouco mais de trabalho, são a questão dos fluxos, que, de fato, realmente é a glomeração. Isso, realmente, está dando dor de cabeça, né, tem, realmente, dado mais trabalho, mas, tirando isso aí, a questão de furtos, roubo, assalto, a nossa cidade cada vez mais tem mostrado índice sempre mais baixo. Tem, realmente, dado bastante resultado. Bom, na educação, nós tivemos aí um ano no verdadeiro marasmo, né, as crianças fora das escolas e fazer aquele trabalho tudo online, né, e agora o governo anuncia que, a partir de fevereiro, nós vamos ter as aulas presenciais. O senhor está sabendo como é que vai funcionar isso, presidente? Sim. Não deve ainda ser 100%, né, inclusive, a Câmara, falei, ela criou, em 2020, o programa Escola em Casa. Foram 250 aulas que foram feitas lá, atendeu, acho que, 70, mais de 70 mil alunos da rede municipal, através de Escola em Casa. E pretendemos ampliar isso até na TV Câmara também, podendo lá os professores fazer esse tipo de vídeos lá, para poder fazer também aulas online. Então, isso é importante. Porque, e não acredito que deva voltar 100%. Lógico, vai voltar? Vai voltar isso aí. A própria secretária, já tinha me disse, né, a Cristina ainda, quando era secretária, que sim, esse ano ia voltar, como o próprio governo está falando que vai ter aulas presenciais, porque ainda, Dirceu, nós estamos ainda num momento, ainda um pouco complicado da pandemia, né, então, eu não acredito que vai liberar, que seja liberado 100%, mas eu acredito aí, talvez, uns 50%, um pouco a mais, mas eu acho que uma parte ainda vai ter que ser dessa forma, usar a rede social, usar os meios de comunicação, enfim, através, como eu falei, de vídeo-aulas, acho que isso aí facilita e ajuda bastante, até passar de fato esse, diria, primeiro semestre. Um outro assunto importante que eu gostaria que o senhor ou a senhora prestasse atenção, porque muita gente não está sabendo, né, não se localizou ainda, sobre a mobilidade urbana. Nós temos aqui uma ponte estalhada, que é uma obra suntuosa, maravilhosa, e agora, presidente, nós vamos ter aí esse trem, o Linha Verde, né, que vai sair da região sul, sua região, e vai até o... Afinal, até o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico, né. São trens que não existem no mundo, né, eles vão começar a circular aqui em São José. Isso, então, a mobilidade na nossa cidade, pelo que eu sinto, né, Dirceu, é um dos pontos fortes, forte da nossa cidade, né. Eu tenho um secretário super preparado, né, que é o Paulo Guimarães, ele é um estudioso nesse tema de mobilidade. Hoje, a mobilidade, hoje, mudou demais, né. Você vê os aplicativos, até chegar na Linha Verde, os aplicativos, tem o Uber, tem um monte de coisa, e vai aparecer mais coisa ainda, quando você fala em mobilidade. Porque quando você fala em mobilidade, na verdade, envolve tudo, né, até um elevador, né, tudo é mobilidade. Então, você pega, por exemplo, hoje a Linha Verde. A Linha Verde é uma coisa fantástica, que vai ser o VLP, que fala, é veículos leves sob pneu. Vai sair lá da região sul. Inclusive, vai sair lá perto da padaria do meu irmão, lá do Colonial. Vai sair de lá. Lá vai ser feita a primeira estação, onde vai sair esse veículo, né, que leva, se eu não me engano, acho que 200 e poucas pessoas. Bastante gente. É, de fato, é um veículo todo moderno, equipado, né, muito bem. Toda tecnologia, todo conforto, né, pra poder, de fato, carregar as pessoas, é um veículo de grande massa mesmo, bastante dirigente, e vai começar da região sul. E isso vai transformar a nossa cidade. Eu diria que o ônibus, na verdade, com esse veículo Linha Verde, a hora que ele fizer o trajeto inteiro, que ele vai fazer a primeira parte, né, depois o trajeto inteiro, quando terminar, concluir tudo, eu acho que o transporte do ônibus mesmo, ele vai ficar mais percurso bem curto, né, diria talvez, nem, talvez, muito pouco. O pessoal vai usar mais esse veículo, além de ser um veículo confortável, né, grande, então o pessoal vai preferir, que é muito mais rápido, né, então o ônibus, acho que vai servir mais pra fazer o transbordo, que fala, né, vai ser assim, eu imagino que seja dessa forma, pelo que eu estava conversando com o secretário. Então eu diria que vai ser uma coisa que vai transformar, de fato, a mobilidade da nossa cidade. Eu disse que você não está entendendo, porque um amigo meu, esclarecido, nós estávamos juntos passando ali pela Bacabal, e ele olhou ali do lado do Morumbi, e ele viu rasgando aquele terreno todo, e ele falou, poxa, colocando tubulação aqui agora, não é tubulação, meu amigo, toda essa extensão da rede elétrica, aqui vai ter um corredor de ônibus. Então, pra quem vê e não entende, e não sabe o que está acontecendo, nós vamos ter um veículo sob pneu, um trem, carregando 240 passageiros, que sai da região sul, e vai até o Parque Tecnológico, passando ali pelo Vale Sul, uma estação no Vale Sul, né, e ele pode fazer isso, se estiver tudo tranquilo, em 20 minutos. É rápido. É rápido, né. Porque, basicamente, não pega, não tem parada, praticamente, né, muito pouca, você só para nas estações, então, é rapidamente, muito rápido. Então, como você falou, aonde eles estão fazendo a pavimentação, é onde é, debaixo daqueles, da linha de transmissão, né. No caso, por exemplo, ali do colonial, ele vai passar do canto do asfalto mesmo, ele pega uma parte do asfalto, ali já está pronto, né. E aonde não tem faz, então, vai ter que fazer essa obra, onde tem essa transmissão de linha, né. Aí vai fazer a parte, tipo, a parte onde é o tamanho do veículo que vai passar. Depois, vai fazer outros empreendimentos no redor do espaço da área. Então, é um projeto muito inovador na nossa cidade, é um projeto muito bacana que vai ser feito agora e que vai transformar a nossa cidade, nossa questão da mobilidade, a questão da mobilidade, a questão também que vai ficar muito bonito, né, imagina você pegar um carro nisso bonito, passando, vai ter praça de alimentação, um monte de coisa, enfim, vai ficar uma coisa muito lindo depois de concluído. É, eu ouvi falar até que Jacareí já está querendo usar um... Pode depois interligar. Pode. Jacareí, Caçapava, vai ligando uma cidade importante que vai começar por São José, né. Você lembra quando falaram... Vai ser a primeira cidade. Você lembra quando falaram do Trembala, que o Trembala estaria vindo para a região... Até hoje. ...do Vale do Paraíba, sempre Campinas, passando por aqui, indo para Aparecida, né. Isso foi falado em 2014, na época da Copa do Mundo. É, até hoje. Que ele ficaria pronto na Copa do Mundo e não acondicionado. E eu me lembro também que em 1990 foi feita aqui uma festa na cidade para eu falar sobre o... veículo sob trilhos. O prefeito na época estava lá, o prefeito Albaté também. Então, uma cerimônia para estartar o veículo sob trilho. Até hoje, nada. E aí, a administração atual, o prefeito Felício, veio quietinho, né. Linha de transmissão foi uma sacada... Em transmissão. Inteligente, né. Pela linha de transmissão, o local que está ali morto, é por aqui que vai passar um trem. Então, realmente vai ser um orgulho para São José. Nós temos aí esse trem que está sendo feito na China, né. É isso mesmo. Na China. Não tem lugar nenhum do mundo. Vai ser o primeiro trem a rodar no mundo, vai ser aqui em São José. Então, isso valoriza muito a nossa cidade e ajuda muito na mobilidade urbana que nós estamos falando, né. E o conforto também, né. Veja, não tem um transporte de qualidade que vai atender as pessoas, aquelas que usam o dia a dia, dona de casa, que trabalha, né, que já sai cedo, pega ônibus lotado. Então, vai ter um veículo de conforto, né. Com ar-condicionado, com Wi-Fi. Enfim, todo equipado. E depois também, a licitação dos ônibus também é a mesma coisa. Vai ter piso rebaixado, Wi-Fi. Então, é conforto. Ar-condicionado, enfim. Porque as pessoas que trabalham, levanta cedo, principalmente a dona de casa, né, que sai de manhã cedo, né. Ela sai o dia inteiro fora. Depois pega o ônibus, volta, aí vai cuidar da casa, aí vai cuidar do marido. Não é brincadeira. Então, esse povo merece, né, um transporte de qualidade. E graças a Deus, nossa cidade está olhando com carinho para isso. Os prefeitos têm olhado com atenção, de fato, fazer um transporte de qualidade, pensando, de fato, na população que usa todo dia esse tipo de carro, que vai ser um orgulho. Nós, até para a gente, todo mundo vai querer usar. Imagina que se é ônibus sair, esse carro sair lá do, da região sul, né, esse veículo leve, sob pneu, todo mundo vai querer andar, porque é um carro bonito e confortável, né. Confortável. Então, e o senhor, a senhora que está nos assistindo de outra cidade, pode falar, não, esses caras são metidos, não é isso, não. É que o povo merece. E aí vai chegar, tomara que chegue em Caçapava, Taubaté, e vai até o Vale Histórico. Já pensou? Dirceu, quando você está ali na Ponte de Saada, eu fico olhando ali quando paro os ônibus ali, muita gente vem trabalhar ali na zona de casa, vem na região, todas as zonas de cidade. Quando paro, o que desce, eu fico olhando ali, tanta dona de casa, com aquela bolsinha do lado, chega logo cedo, seis e meia da manhã, você está ali, tanta gente, cara. Às vezes o andro lotado, apertado, é necessariamente você poder pegar um carro confortável, mesmo que fosse um ônibus, com ar-condicionado, piso rebaixado, conforto, para essas pessoas que de fato trabalham todo dia, porque não é fácil não, não é fácil. Então, quem tem seu carro, ele vai ali, numa boa. E quem tem que pegar o transporte público? Então, tem que investir num transporte de qualidade. Na cidade, diria que vai ser, vai sair na frente. Parabéns, parabéns à administração, parabéns à Câmara também, aos vereadores que aprovaram esse projeto, a esses que vão aprovar mais projetos que beneficiem a nossa cidade, a nossa população. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para o quarto e último bloco, conversando com o presidente da Câmara Municipal, Robertinho da Padaria, e já já vamos falar com o gestor do São José Esporte Clube, o campeão de 2020. Já já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso quarto bloco do Pense Nisso na Tink TV, a sua TV regional, hein? Você já acompanhou a programação da Tink TV? Grandes programas, hein? Programa dedicado à mulher, tecnologia, programa de música com o Leandro Salgado, Enfim, nós temos aqui uma programação muito variada, Esportes, Ronaldo Tumaê, toda quinta-feira, sexta-feira, trazendo aqui o melhor do esporte para você. Tudo isso na Tink TV, canais 25 e 525, e à noite você me aguenta aqui no Pense Nisso, trazendo personalidades e assuntos interessantes. Os três primeiros blocos nós falamos com o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, grandes projetos, uma ajuda aí importante, para a administração pública, o prefeito, e o trabalho foi tão bem feito que foi eleito por aclamação como presidente para os próximos dois anos. Então, tem que se considerar o trabalho que esse homem fez nesses últimos dois anos. Mas, eu quero ser testemunha mais uma vez de uma situação. Eu sou esportista, gosto do São José, amo o São José, já viajei muito com o São José, transmiti o São José Estado de São Paulo no Brasil, em várias capitais, e você tem que gostar mesmo do São José. E o Robertinho da Padaria, como vereador, tem trabalhado por esse clube há dez anos, há dez anos. e esse ano passado, ele colocou um ano político em que ele teria que fazer a campanha para vereador, a sua reeleição. Eu percebi que ele deixou um pouquinho de lado a sua campanha para se dedicar ao São José. E correu risco, hein? Correu risco, porque o futebol é uma caixinha de surpresa, e de repente poderia não ter dado certo e comprometido a campanha dele. Mas não estava nem aí, não. Ele queria ver o melhor para o São José e conseguiu ser reeleito e conseguiu fazer do São José aquilo que ele se propunha, uma equipe campeã. Então, Robertinho, em nome de todos os torcedores, mais uma vez, eu te parabenizo por essa dedicação a esse clube que você começou a gostar desde lá da roça. Então, muito obrigado, Robertinho. Bom, é verdade, o São José é uma história, nossa, que paixão mesmo, né? Hoje, hoje eu estou mais com a cabeça, Mas, cara, começou com muita paixão. Falando em cabeça, esse cabelo você perdeu no São José ou na política? Rapaz, eu acho que foi muito trabalho mesmo, muita preocupação, vai caindo, não tem gente. Eu me lembro do Robertinho que conversando com ele, ele tirava o pente, o pente do Flamengo, né? O pente do Flamengo, hoje não existe mais. O pente do Flamengo, eu usava. Hoje não tem, mas passa a máquina. Mas o São José, você sabe, eu fiquei um tempo bom no São José, meio direto, acho que oito anos direto. Logo quando eu comecei a ajudar, o Wilson, que era o presidente, o Senato, aquela dificuldade toda, aí eu fiz uma reunião com a espadaria, comecei com a espadaria. Aí ajudamos, comecei como diretor, subimos o time para a Série 2 e tal. Acabei ficando um bom tempo no São José, à frente do São José, sempre montando bons times, na Série 2, não subi duas vezes, faltando um ponto para a primeira divisão, porque o futebol é muito caro mesmo, não é fácil tocar não, é muito difícil. Depois aí veio, veio o desgaste, o cansaço, também acabei dando um afastado uns tempos, mas nunca afastado 100%, sempre ajudando quem estava. Ajudou o Adilson depois, também quase que o time subiu em 2017, lá contra o comercial de Ribeirão Preto, faltando um minuto e meio, aquele time lá eu já estava praticamente montando aquele time. Só que depois acabou, encerrou e tal. Aí veio a eleição. Aí eu acabei assumindo 100% novamente, então eu fiz o convite para o Celso, que era o meu vice, parceiro presidente, ele topou. Então nós lançamos o Celso, foi chapa única, então eu acabei voltando agora de fato, 100%, caí de cara, não é fácil de fato, muito difícil, futebol é muito difícil, muito caro de tocar, mas tive um convite também de um empresário da cidade, isso me animou, pedindo que eu voltasse, que ele ia ajudar, isso me animou bastante, a minha volta também, porque senão não teria como tocar. E aí nós iniciamos o trabalho, prometi, desde o começo sempre eu prometi um time competitivo, falei, vamos montar um time competitivo. O presidente está mais empolgado, disse, vamos subir, o presidente é um time competitivo e lógico, sempre pensando no acesso. E nós, além de subirmos, nós fomos campeões ainda, em cima do bandeirante, que casa, uma coisa que eu nunca vi, Dirceu, não sei se você, você tem mais tempo do que eu, eu nunca vi o Celso já subir em casa, nem ser campeão em casa, nunca vi. Para mim, a primeira vez, o Celso já foi campeão, subiu em casa, não é fácil essa divisão, não é. Muito difícil essa quarta, não tem que voltar nunca mais nessa quarta, muito difícil. subiu para a Sera 3, agora tem que passar para frente, né. Já estamos, Dirceu, montando novamente o time, prometo novamente, para os torcedores da Águia, um time competitivo, como sempre eu montei, um time competitivo, nós vamos brigar lá em cima, para o acesso. Se vai subir, eu não sei, tá. Pretendemos sim, subir para dois, tá. Então, o nosso time vai ser competitivo, começou a chegar jogadores ontem, inclusive. Manteve a comissão técnica. Tivemos a comissão técnica, praticamente o elenco trocou 100%, vai ficar, acho que um, talvez um jogador só que vai ficar, da quarta. Muitos tiveram proposta, né. Então, a gente está fazendo um novo time, mas pode ter certeza, vai ser um time que vai brigar lá em cima, e eu tenho uma grande esperança, sim, de subir, não vou negar não, tá. Nós estamos montando um time para subir, sim, mas, sabe como é que é o futebol, né. Tem mais time também, que pensa igual a gente, também está montando para subir. Eu até diria que, eu vou dar um palpite aqui, eu acho que um time que vai dar muito trabalho para nós, eu acho, pode ser que eu me engane nessa série 3, eu acho que vai vir muito forte, eu acho que vai ser o Marília, porque está na Copa do Brasil, tem a cota, mesmo que perca, mas tem uma cota, tem umas questões lá diferentes. O Marília sempre foi o nosso calo, né. O Marília vai ser um adversário muito difícil, eu acho, na série 3, na minha opinião. Eu acho que depois, o São José, os demais, eu diria que, está ali de igual para igual, mas eu acho que o Marília vai estar um pouco acima de todos, eu acho. Pelo que eu estou vendo de estrutura, até mesmo questão financeira, eu acho que ele está um pouco acima da gente, eu tenho esse pressentimento. Vamos ver o que vai acontecer agora, nas contratações, né. O campeonato começa em Março, né. Começa em Março, mas nós vamos montar um time bom, um time forte, e quem sabe, nós já voltamos para 2. E se a gente vir para 2, eu diria, ninguém segura nós, ela vai para a primeira, ela vai para a primeira, porque se eu ir para 2, aí não tem jeito, 2 a 7 direto, fica muito bacana, embala muito, né. Série 2 também é difícil, todos os campeonatos são difíceis, né. Mas a gente tirou o time da última divisão, passa para 3, se a gente consegue um pulo já para 2, onde estava onde eu deixei, estava na 2, eu acho que a gente consegue montar um time muito forte depois também, para acabar o empresário ajudando mais também, tem tudo, quem sabe colocar o time na primeira divisão do Paulista, né. Quando eu comecei a falar do Robertinho da Padaria, desculpe, mas muita gente ajudou o São José, eu vi muita gente se dedicar ao São José, mas durante um período, um ano, dois anos, depois saiu fora, largou mão, falou, não, isso aí não é para mim não. Eu me lembro do Robertinho, há uns 8 anos atrás, ele era dirigente do São José, o São José tinha passado por um problema, uma noite ali na Câmara Municipal, na calçada da Câmara, 8 horas da noite, 9 horas da noite, escuro, estava sentado o Robertinho ali, solitário, gostei, falou, Robertinho, pensando aqui no São José, né, qualquer um ali falava assim, vou largar tudo isso aqui, porque não vai dar certo. O Robertinho falou, não, eu tenho que ter força, garra, ele era vereador, já era vereador, tem força, garra, porque eu vou fazer desse time aqui, o time do sonho dos torcedores, isso foi uns 8, 7, 8 anos atrás, e ele continua aí. Então, um dos sonhos já está realizado, campeão da Bezinha, para nunca mais voltar, né, Robertinho? Sabe o que eu aprendi? Então, eu só quero concluir o seguinte, o torcedor do São José tem sim que te agradecer, reverenciar, porque se não fosse você, Robertinho, nós não estaríamos nem na 2, o torcedor sabe disso, né, porque a 2, ela é a última divisão, mas ela tem custo, sabe, nós passamos vexame aqui, numa época aí, através de uma emissora de rádio, pandeirante na época, o repórter, Walter C. Vicente, pedir para o torcedor ir lá em Jacareí, e levar água no vestiário, porque não tinha água para o jogador tomar, nós passamos por isso, né, então foi um vexame, foi um momento, muito triste do São José, e com o Robertinho nunca aconteceu isso não, então aí, nos deu, através da sua equipe aí, e dos jogadores, é claro, o título da Bezinha, voltamos para a Série A3, está dizendo aí, vai montar um time competitivo para a Série A2, então esse reconhecimento eu quero fazer em público, viu, Roberto? Bom, Dirceu, obrigado, eu agradeço, porque de fato mesmo não é fácil, não pode brincar, Dirceu, não pode brincar, não basta você querer ser presidente, eu queria dirigir o São José por, às vezes, vaidade, porque isso, não pode, não pode, quando eu voltei para o São José, eu falei para essa pessoa que me chamou, falei, você sabe o curso de um campeonato? Então é X, para a gente montar um time competitivo, graças a Deus, Dirceu, acabou ficando-se um legado, eu fiquei oito anos, cansei, mas alguém viu o meu trabalho, coisa que eu sempre pedia, enquanto um empresário não vê, fica difícil, porque o poder público não pode ajudar o time profissional, não pode, o prefeito ajuda dentro das possibilidades, não pode ajudar, então graças a Deus ficou um legado, e alguém viu, esse trabalho que eu fiz, que esse empresário viu, e acabou conversando com os demais, por isso que eu acabei voltando, porque eles viram a luta, o quanto foi difícil, e o quanto é importante, o São José, a nossa cidade, nós temos uma cidade tão bonita, uma cidade tão boa de se viver, o que falta aqui, nós não temos, falta um time de futebol, nós não temos um time de futebol decente aqui, que disposta a disputar um paulista, para vir aqui, um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, olha que legal, e temos a segunda boa torcida do estado de São Paulo, olha como ele fica atrativo, isso já vai gerar emprego, a atoraria vai bombar, ao redor do estado, volta, o pessoal vender aquelas coisas, isso gera emprego, é um atrativo para a cidade, ver um time grande jogar aqui, eu vejo isso importante, isso em conta que é o nome da nossa cidade, é o São José que está jogando, quando eu falo São José, a gente se enche de orgulho, ou o São José vai jogar com o Corinthians, olha que legal, o São José vai jogar com o Palmeiras, eu estou dizendo que ele tem que ser campeão, ele tem que ficar na primeira divisão, fica ali, antes eu pensava que tinha que ser campeão, hoje eu penso diferente, hoje eu penso diferente, time pequeno, time pequeno, time grande, não adianta a gente querer mudar isso, mas pode muito bem um time pequeno subir, e ficar na primeira divisão, o São José pode ser um time, fica lá, fica lá, não caia, eu vou dar um exemplo, o Rio Branco, hoje ele está também aí na última, o Rio Branco, para quem não sabe, Dirceu, o Rio Branco de Americana, ficou 18 anos botando Paulista, 18 anos, olha que coisa linda, você 18 anos botando Paulista, para a cidade, o quanto isso representa, é isso que eu quero para o São José, que ele dispute pelo menos o Paulista, que ele chegue no Paulista da primeira divisão, para que a nossa cidade, a nossa população, São José, Caçapaba, Jacarequê, vizinho, possa vir aqui no estado, se esse é um São José, um Corinthians, um São José, um Palmeira, isso não é bacana, isso não é atrativo, isso é diversão para a nossa cidade, nós temos que pensar assim, então Dirceu, eu estou bastante assim, estou bastante otimista, nesse projeto novo, sabe, de colocar o time na primeira divisão, por isso que eu voltei, senão eu não voltaria, porque dá muito trabalho, sim, dá muito trabalho, o meu projeto, o meu objetivo, é pôr o São José no Paulista, então, para isso que eu voltei, convidou o Celso Monteiro para ser o presidente, estamos todos juntos, trabalhando, e se Deus quiser, com muito trabalho, com muita luta, com muita humildade, com muita credibilidade, que nós temos, graças a Deus, aí com relação aos empresários da cidade, que venha mais gente somar com a gente, e que a gente possa agora, já nesse campeonato, colocar o São José de novo na Série A2, subir mais um campeonato, vai ser muito legal, vai ser muito bacana, porque foi lindo lá, porque eu tive a sensação, de seguinte, eu achava que o acesso é importante, é só para primeiro, não, acesso é acesso, acesso ele é legal de qualquer maneira, você vê, veio aqui na nossa cidade, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, ele vai na Libertadores, ele vem no Paulista, ele vem aqui, na quarta divisão, ele vem, não muda, é tudo igual, o campeão, o modelo, o jeito, a sensação é a mesma, a de você ser campeão, eu não tive essa sensação ainda, primeira vez que eu tive, de ser campeão, subir e ser campeão, então, isso aí para mim, foi um marco que foi, foi, como se acostume, valeu a pena, valeu a pena, quem está comigo sabe, minha assessoria, minha família, o quanto, o quanto eu trabalhei, de fato, isso não está errado, trabalhei muito, para que isso, foi muito foco, muito foco, três objetivos, que eu foquei demais, ele sabe disso, é meu assessor, eu falei assim, eu tenho três metas esse ano, é ser eleito vereador, subir o São José, e tentaram ser eleito presidente da Câmara, só tenho que agradecer a Deus, no momento de tanta dificuldade, de pandemia, de tanta gente morrendo, eu tive três conquistas, nesse ano de 2020, para o começo de 2021, as três metas, que eu foquei, eu foquei muito mesmo, e eu consegui, de fato, vencer as três, então, agradeço a Deus, e acreditar, nós temos que acreditar, senão não tem graça, tudo na vida é assim, foco, determinação, vai em frente, que a gente consegue, e é assim que eu penso, é assim que eu vou continuar sendo. Um presente. Falou, Dersel. Muito obrigado por essa participação, aqui no nosso Pense Nisso, aqui na TIC TV, conversamos com o vereador, presidente da Câmara, Municipal de São José dos Campos, gestor de futebol de São José, um papo legal, Robertinho da Padaria, muito obrigado, vamos conversar mais vezes, e continue assim, por exemplo, parabéns e sucesso, nesse ano de 2021, aí, na sua vida particular, e também, como presidente da Câmara, e também no São José, e que, no final do ano que vem, eu só tenho aqui dizendo, olha, me acostumei a ser campeão, mais uma vez, eu estive lá na festa, tomara. Agradeço, e eu quero aproveitar também, e deixar uma mensagem aqui, para aqueles que estão nos assistindo, que, primeiramente, seja um ano, para nós, 2021, um ano de esperança, né, de fato, que essa vacina, venha, de fato, resolva o problema, da nossa população, para que as pessoas possam, voltar a ter sua vida normal, né, porque, a gente sente falta, né, de sair, ir na padaria, ir no bar, nós tínhamos isso, perdemos, por causa dessa pandemia, você vê, às vezes, as pessoas não dão valor, o que a população quer? Ter isso de volta, nós queremos ter a nossa vida de volta, como? Essa vacina, se Deus quiser, venha, funciona, que a gente possa ter de volta, nossa vida, nós tínhamos, não estamos tendo mais, é isso que eu desejo, a toda a população juzense. Legal, esse é o Robertinho da Padaria, que foi o entrevistado de hoje, aqui no nosso Pense Nisso, na Ting TV, muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e amanhã, 10 da noite, estaremos de volta aqui, com mais um assunto, e mais um entrevistado, importante, como foi o de hoje, Robertinho da Padaria, muito obrigado, e até lá. Tchau. 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 Tchau.